Olá, boa noite. Com muita alegria a gente começa mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão para você que nos acompanha diariamente na tela da TV que mostra você. O programa já está começando com os destaques que você acompanha, com muita informação, utilidade pública, prestação de serviços. É aqui na tela da TV que mostra você com o JR23. Calma, tem muita informação também de esporte no programa de hoje. A gente já começa fazendo um alerta com relação aos cuidados, uma campanha, na verdade, que está sendo feita para que as pessoas tenham cuidado ao comprar um lote, um terreno. Muitas pessoas estão tendo problemas com os chamados lotes irregulares. E essa campanha está sendo feita pela Prefeitura em parceria com o Ministério Público. Nós vamos falar sobre esse assunto, porque dá uma dor de cabeça danada, né, depois que você compra e tem que tentar regularizar uma situação. Então tem que ficar sempre muito atento. Vamos falar também sobre serviços. Amanhã tem mais uma edição da Operação Arrastão da Limpeza. São 38 bairros que serão atendidos com esse serviço extremamente importante. Ainda mais, né, com toda essa questão da dengue, né, que nós estamos vivendo. E no mundo da bola, está chegando a hora. Tic-tac, tic-tac, a contagem é regressiva. O lanchão deve receber o maior público do ano, com certeza. E a expectativa é que seja também o maior público do campeonato. E a Francana vai fazer aí o seu jogo no domingo contra o SCA. O jogo da vida ou da morte dos jogadores da Francana, valendo aí o acesso, contando com o apoio da torcida. Tem também Campeonato Brasileiro que vive mais uma rodada. E a gente fala tudo sobre isso logo depois do intervalo. E já já a gente está de volta. Não saia daí. Esse é o JR23. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro País Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você Três Fiat Toro e duas RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Estamos de volta aqui com o JR23 Você sabe, né? Muitas pessoas trabalham praticamente a vida toda Sonham em comprar um terreno Pra construir uma chacra Uma área de lazer Uma casa ali pra fazer os seus eventos E aí você tem que tomar muito cuidado Porque muita gente Tá sendo enganada E aí o que antes era sonho Muitas vezes pode se transformar numa grande dor de cabeça E por que a gente tá falando isso? Porque a Prefeitura em ação conjunta com o Ministério Público Estadual Tá lançando aí uma campanha de alerta e orientações Sobre as implicações de negócios em loteamentos irregulares Ou chamados clandestinos Com base na lei da REURB A regularização fundiária urbana A Secretaria de Infraestrutura trabalha para reunir compradores de imóveis Em loteamentos de chacras consolidados e irregulares no entorno da cidade Tudo isso com o objetivo de evitar novas práticas e aborrecimentos futuros Segundo as estimativas No município existem em torno de 100 locais 100 locais classificados Como chacras de recreio Pendentes de regularização Ainda é importante ressaltar Que um bom número por meio da organização De associação de moradores Já está aí com pedidos Pra regularizar toda essa situação E até de forma gradativa Dentro daquilo que manda a lei Então essa campanha, gente Ela é educativa E já pode aí ser vista em alguns pontos da cidade Com esses alertas que estão sendo feitos Principalmente nos pontos de saída Pra algumas rodovias É importante ressaltar Que diversos vendedores de lotes irregulares Têm agido de má fé Com a promessa de serem áreas passíveis de regularização Utilizando aí a falta de informação da população Então se você tiver uma dúvida Vai fazer a compra de um lote Vai querer aí fazer a compra da sua chacra É melhor você se informar antes Porque depois gera um transtorno muito grande Além de você ter risco aí de prejuízo Pode ligar também no 3711 9890 Que é o telefone da secretaria responsável aí Pela liberação de lotes aqui na cidade Então isso é muito importante Porque às vezes a pessoa faz aí as economias da vida toda E emprega num imóvel, num lote E aí vai ter só dor de cabeça E aí o sonho passa a ser um pesadelo Então tem que tomar todo cuidado 7 horas e 7 minutos, quase 7, 8 já girando aqui o digital Você está acompanhando o JR23 Ao vivo aqui na tela da TV que mostra você Trazendo sempre as informações do dia a dia Vamos falar sobre um outro trabalho importante Mais de 2 mil casos de dengue Uma preocupação ainda que continua E a gente sempre vai bater nessa informação Que a prevenção tem que ser feita o ano todo Não só na época onde tem aí mais chuvas Calor e essa combinação Que propicia o aumento de casos de dengue Mas amanhã tem mais uma operação Arrastão da limpeza Joga as imagens na tela Porque esse é um trabalho muito importante A secretaria realiza amanhã Atendendo 38 bairros da região sudeste Daqui a pouquinho a gente vai passar Para você quais são todos os 38 bairros Que serão atendidos Então é importante Porque tem orientação Os moradores destes bairros Para que deixem os materiais Que desejam descartar Como por exemplo Móveis velhos, latas, garrafas Eletrodomésticos Entre outros Deixando aí nas calçadas Por exemplo, deixa hoje à noite Amanhã os caminhões já começam A partir das 7 horas da manhã Fazendo aí o recolhimento Só para você ter uma ideia Segundo a Secretaria de Infraestrutura E Meio Ambiente Foram realizados neste ano Seis arrastões Sendo quatro da limpeza E dois de combate à dengue Com a retirada de 136.290 toneladas De materiais das regiões sul, oeste, um e dois Leste, nordeste e da região sul Agora sim, vamos lá então Samuel, quais são os bairros Que serão atendidos amanhã? Está aí na tela do J.I.P. Para você Acompanhando O Jardim Castelo Soberano Vila Regina Santa Rita Vila Samelo Prolongamento da Vila Samelo A Vila França Jardim Cerqueira Na Vila Industrial Prolongamento da Vila Industrial Jardim Veneza Jardim Santana Bairro São José Parte anexa A Vila Santa Cruz A própria Vila Santa Cruz Prolongamento da Vila Santa Cruz Jardim Piratininga Até aí 15 bairros Vamos virar a página aí Tem mais, né? São 38 bairros Que serão atendidos Vila Escarabuce Prolongamento da Escarabuce Ângela Rosa Prolongamento Do Ângela Rosa Sumaré Santa Emília Jardim Elisa Jovita de Melo Santa Hilda Noêmia Três Colinas Samelo 4 Vila São Vicente Residencial Colina do Espraiado Jardim Samelo Rudes Não acabou não Ainda tem mais 8 bairros Que serão atendidos aí Nessa operação Arrastão da Limpeza Nesse sabadão Pode virar a página Vamos seguindo aí Com os outros 8 bairros Que atendem, né? Nessa Nesse Arrastão da Limpeza O Espraiado Prolongamento Do Ângela Rosa 2 Residencial Roberto Marco Antônio O Prolongamento Do São José Vila No Jardim Progresso Quinta do Imperador Piratininga 2 E o Condomínio Franca Gade Então São todos esses bairros Que serão atendidos Aí na operação Arrastão da Limpeza Nesse sabadão Você, é claro Sempre muito bem informado Aqui no JR23 Mais uma paradinha rápida E já já tem informações Da área da educação É só você ficar ligado Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma Em serviço Da informação Notícias Entretenimento E variedade O que você precisa saber Para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai De encontro Com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor Merece uma comemoração A altura A cooperativa Sicrede Valor Sustentável Está completando 35 anos Em 2024 E vai comemorar Sorteando prêmios Incríveis pra você 3 Fiat Toro E 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicrede Tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento No site sicrede.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe De volta aqui com o JR23 Trazendo agora informações Da área da educação Muito importante Atenção jovens Que estão aí Se preparando Para o vestibulinho As ETECs As escolas técnicas Tem várias vagas Aqui na região de Franca Na verdade São 910 vagas Abertas Aqui na região de Franca Coloca as imagens As inscrições Elas poderão ser feitas Até o dia 9 de maio Exclusivamente pela internet Lembrando que Franca Tem a escola O conhecido Colégio Doutor Júlio Cardoso A escola industrial E também o colégio agrícola O valor da taxa De participação No processo seletivo É de 40 reais A prova Será aplicada No dia 9 de junho A uma e meia da tarde As vagas São destinadas As escolas técnicas E classes Decentralizadas Que são unidades Que funcionam com um Ou mais cursos técnicos Sob administração De uma ETEC Através das parcerias Com prefeituras Tanto no interior Quanto também Na capital Além da Secretaria De Estado Da Educação Para ficar mais fácil A gente também fez Aqui uma arte Muito bacana Separando Quais são as cidades E as vagas Que estão aí disponíveis No total 910 vagas Na região de Franca Franca 240 vagas Batatais 240 vagas Também São Joaquim da Barra São 160 vagas Em Ituverava 80 vagas Orlândia 80 vagas Miguelópolis 40 vagas Ainda também Em Morro Agudo 40 vagas Em Guará 30 vagas E a inscrição Pode ser feita Através do site Vestibulinho ETEC .com.br Informação Importante Aqui no JE23 Para todos Aqueles que estão A procura De uma vaga No vestibulinho Das escolas Técnicas Gratuitas Do Estado De São Paulo Ainda falando Sobre educação Um estudo Aponta As desigualdades No ensino Em todo o Brasil Quase 70% Das escolas Com a melhor Infraestrutura Do país Tem maioria De alunos Brancos Enquanto Mais da metade Das escolas De maioria Negra Não tem Biblioteca Sala de informática E nem Quadra de esporte As escolas Mais pobres Que são Majoritariamente Negras No país Estão concentradas Nas regiões Norte E Nordeste Elas não tem Coleta de esgoto E algumas Não tem sequer Acesso a água potável No outro extremo Em 88% Das escolas De maioria Branca Estão alunos De níveis Sociais Mais altos Que declararam Ter acesso A veículo Próprio Uma ou duas Televisões Um ou dois Banheiros Em casa Wi-Fi Entre outros Bens Esses alunos Se enquadram No mais alto Nível Socio-econômico Estudam Majoritariamente Em áreas Urbanas Concentradas Na região Sul E sudeste E uma situação Que é vivenciada Por muitas mães Por pais Também Aqui em Franca É a falta De vaga Em creches Problema Que acontece Aqui Mas em várias Cidades É dever do Estado Garantir creches A todas as crianças De zero a três anos Mas por dificuldade De acesso 2,3 milhões Estão fora das creches A maioria Nas regiões Norte e Nordeste Segundo o levantamento Do Todos Pela Educação A gente precisa Avançar Para uma lógica De entendimento Que não enxergue A educação De maneira isolada É importante A gente olhar Também Para os serviços De saúde Assistência social Para que o cuidado Seja integral A desigualdade E as barreiras De acesso Atingem de forma Diferente Pobres e ricos Dentre as famílias Mais pobres 28% das crianças Não estão nas creches Por dificuldade De acesso Entre as mais ricas Esse número Cai para apenas 7% Hoje A educação infantil Que inclui A creche Ela é uma responsabilidade Dos municípios Porém Os municípios Sozinhos Eles não vão conseguir Avançar E responder A essa demanda Que hoje existe Então O que a gente Defende É que seja criada Uma política nacional Para a educação infantil Em que envolva A colaboração A cooperação Entre estados E municípios Para que de fato Seja possível Avançar Rosilene É uma das fundadoras De um grupo De 570 mulheres Que reivindica Aumento de vagas Em creches No distrito federal Segundo ela Só com essa medida As mulheres Podem ter Maior participação No mercado de trabalho E autonomia financeira A gente vive um momento Pós pandemia As crianças Elas foram privadas De socialização Durante o início Das suas vidas Então a creche Ela vai cumprir Esse papel Para além disso A creche É o espaço seguro Onde os pais E as mães Poderão deixar Seus filhos Para trabalhar Para estudar Para seguir A sua vida Numa jornada De atividades Que não podem Ser feitas Junto com crianças É uma realidade Uma dificuldade Vivida em várias cidades Intervalo rápido E já já Tem as informações Do esporte Terra Francana Que vive momentos De contagem regressiva Para o jogo da vida O jogo que É considerado Uma final antecipada Para a Francana Afinal de contas Vale o acesso E acontece nesse domingo Com cobertura ao vivo Exclusiva Aqui da TV Franca E é claro Também tem Brasileirão A quarta rodada A gente conta daqui a pouquinho Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. De volta com o JR23 trazendo sempre as informações do Mundo da Bola e a gente já começa falando do Campeonato Brasileiro da Série B. É, o Santos tem disputado aí a competição e a equipe comandada pelo técnico Fábio Carilli trabalhou muito durante esta semana. A gente tem até imagens do treino, está aí, é claro, os jogadores fazendo os treinamentos. Novidades que foram anunciadas aí durante a semana, reforços que estão chegando à equipe do Peixe. Entre eles, essa fera aí, ó. Patrick, um dos novos anunciados da equipe do Santos. Aliás, o Santos joga daqui a pouquinho, né? Contra o Havaí, às 8 horas da noite. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Patrick está aqui no JR23, fala sobre a expectativa dele para esse desempenho na temporada aí, é claro, da equipe do Santos. O Santos sempre foi um clube que teve um carinho por mim, que sempre quis contar comigo. E, infelizmente, não estava atravessando um bom momento no Atlético. E, talvez, nesse período, até a minha chegada aqui agora, a gente foi conversando, meu staff junto com a diretoria, até chegarmos aí numa coisa que fique boa para todo mundo. E deu certo. Independente da divisão que o Santos está, a gente tem que respeitar, porque é um clube que tem uma história gigantesca. Então, sempre que a gente recebe um convite desse, a gente tem que se sentir lisonjeado, olhar com muito carinho e respeito. Eu acho que a gente foi fazendo isso para a gente poder conduzir da melhor maneira possível. E acabou acontecendo, e estou muito feliz e espero fazer um bom trabalho aqui. Um outro reforço anunciado também durante a semana e apresentado é Rodrigo Ferreira, que vem para reforçar o time do técnico Fábio Carilli. Está bastante ansioso e vivendo a expectativa em jogar pelo Peixe. Motivo de muita honra e muita alegria, né? Ser grato, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar vestindo essa camisa gigantesca do futebol mundial. E assim, poder jogar com essa camisa, independente da posição, mesmo sabendo que a minha posição de origem é lateral-direito, estou à disposição do professor e do grupo para poder ser útil na lateral-esquerda, quando tiver oportunidade na lateral-direita, mas desde que seja utilizado para poder fortalecer o grupo ainda mais, nesse retorno nosso à Série A e sabendo das dificuldades, para poder colocar o Santos no lugar onde ele nunca devia ter saído. É isso aí, Santos e Havaí daqui a pouquinho em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Boa sorte aí, equipe do Santos, venceu a primeira, vai em busca da segunda vitória. Falando agora de Campeonato Brasileiro da Série A, a quarta rodada também tem jogos previstos para esse finalzão de semana, prometendo agitar aí o final de semana dos torcedores. Vamos aos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, já começando amanhã com o Vasco da Gama e a equipe do Criciúma, quatro da tarde, a equipe do Cuiabá enfrenta o Atlético Mineiro um pouquinho mais tarde, às 18h30, e também três jogos nesse sabadão. Bahia enfrentando o Grêmio, nove horas da noite. No domingo aí tem vários jogos. Começando pelo Clássico, onze da manhã, Flamengo e Botafogo. Depois, quatro da tarde, Corinthians e Fluminense. Também às quatro, Cruzeiro e Vitória da Bahia. A equipe do Juventude e Atlético se enfrentam às 18h30, no mesmo horário, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Ainda temos, no domingão, oito da noite, a equipe do Internacional contra o Atlético. E na segunda-feira, Clássico Majestoso, São Paulo e Palmeiras, voltando a medir forças no Campeonato Brasileiro. E agora o São Paulo já com um novo treinador, com toda essa questão aí também. E o Palmeiras sempre uma equipe a ser batida. Campeonato Brasileiro sempre muito empolgante aí para o torcedor das equipes, para os torcedores das equipes. Agora, quem está empolgado mesmo? Eu, você, todos nós, estamos vivendo aí momentos de ansiedade para chegar domingo, depois de amanhã, logo pela manhã. Eu não tenho dúvida que o estádio municipal José Lancha Filho vai receber o maior público. Afinal de contas, a Francana faz aí o jogo mais importante do ano para ela. Desde o início da temporada, a meta é o acesso. Acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. E para isso, está muito próximo à Francana. São 90 minutos que a Francana terá como adversário o SCA Brasil. Pode jogar pelo empate, mas vai em busca da vitória. Aliás, a Francana tem um retrospecto muito bacana nos jogos no lanchão. E com certeza vai ser empurrada pela grande massa, pela torcida. A expectativa é de que seja público recorde do campeonato, recorde do estádio durante esse ano, porque a Francana teve nove jogos em casa, empatou duas, venceu sete. A Francana não perdeu nesse ano no estádio municipal José Lancha Filho. E mais do que nunca, precisa da vitória domingo, porque a vitória garante o acesso da Francana ao Campeonato Paulista da Série A3. A Francana avançando contra a equipe do SCA, ela também já garante uma vaga na decisão do campeonato. Ou seja, aí já passa a pensar na briga pelo título. No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 10 da manhã, tem o duelo também entre Rio Branco e a equipe do 15 de Jaulo. A partida também ficou empatada no primeiro jogo, no chamado jogo de ida, um a um. E a equipe do 15 de Jaulo, por ter feito a melhor campanha, tem também a vantagem do empate. Ainda dá tempo aí, se você não comprou o seu ingresso antecipado, compre seu ingresso antecipado, leve a família. É o momento da cidade se unir e torcer e empurrar esses jovens atletas que fizeram aí uma belíssima temporada, estão fazendo uma belíssima temporada. Tanto é que a Francana, além de poder garantir o acesso já nesse final de semana e ir para a disputa do título, já está confirmada na Copa Paulista. Quer ver? Nós temos aqui o grupo. Nós falamos durante a semana, mas a gente repercute mais uma vez. Francana já tem até o planejamento iniciado para a disputa da Copa Paulista. Está no grupo 2, ao lado do Botafogo Comercial, que são rivais aqui mais próximos de Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul. Virando a página, você vai entender como que funciona a primeira fase. São 26 clubes, 5 grupos, jogos de ida e volta, e as fases finais, as oitavas, quartas, semifinal, jogos de ida e volta. Uma competição muito interessante. Pode virar a página que vale aí uma vaga na Copa do Brasil e também uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. É a Francana fazendo aí, mais do que nunca, uma excelente temporada, um trabalho que vem dando frutos. E é claro que agora é o voto da sua confiança. Pode voltar para cá. A gente pede o seu apoio, a sua torcida, a sua vibração para transformar o Estádio Municipal José Lanchavírio em um verdadeiro caldeirão. No domingo, Francana e SCA, é claro. Jovens jogadores que estarão aí representando a equipe da Francana, a tão querida e santanária francana, que pode garantir o acesso neste domingo. Com transmissão ao vivo, com um trabalho muito bacana do Marcos Rogério, de toda a equipe da TV Franca, que desde o início da temporada vem acompanhando jogo a jogo. Inclusive você aqui, né? Não só nas transmissões, mas também aqui no JR23, a repercussão, revendo os gols, classificação, teve homenagem ao técnico Vantoio Rodrigues e tudo mais. Chegou o momento. E o momento é agora, domingo, 10h30 da manhã, Francana e SCA Brasil. É só você ligar na tela da TV que mostra você. Bom final de semana. Tchau. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música Música Uma nova opção. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe!